Isso aconteceu na última segunda-feira, por volta de 11 horas da manhã. A Luana foi com os três filhos lá para os fundos, lá na uma área, lavar roupa, lavar vasilha, cuidando das coisas de casa lá no tanque. De repente, olha só, aqui era uma tomada. Ela tinha colocado um celular para carregar, dizendo ela que o carregador não dormiu à madrugada na tomada. Foi colocada poucas horas antes do incêndio. Então aqui começa o fogo, o fogo cai aqui. Olha só, para vocês terem uma noção, esse monte de cinzas aqui era um sofá. Então a destruição foi bem grande, o teto está condenado. Nós estamos aqui mostrando uma casa que pode cair a qualquer momento, o teto todo rachado, essa ripa, essa madeira está toda queimada, pronta para cair. Aqui o chão também, o piso sobrou pouco. E era uma casa nova que o piso sobrou pouco. Era uma casa nova, né, que eles estavam construindo ainda, só que ficou praticamente todo destruído. Olha só, a Luana está aqui, ela vai falar com a gente. Aqui onde estamos é um quarto, tem duas camas aqui, mas tinha mais cama, né Luana? Boa tarde para você. Boa tarde, era só duas camas. É, só essas duas mesmo. Ah, então o que foi queimado aqui na sua casa? Foi queimado o sofá. Levanta o microfone um pouquinho isso. Queimado o sofá, o painel, a TV, aí queimou o guardão que estava aqui, começou a queimar esse, e o armário lá também queimou. Como a gente... Queimou roupas, coisas tudo. Ah, só que acontece, como um acidente aconteceu, essa tragédia aconteceu na segunda-feira, várias pessoas já ajudaram a família com móveis, com roupas. Então assim, ela chamou a gente aqui para quê? Para conseguir material de construção... Vem cá Luana, vamos mostrar mais o resto aqui da casa. Ela precisa de material de construção para recomeçar. A mão de obra ela tem, o marido e o pai são pedreiros e trabalham bem. Agora eles precisam de areia, cimento, tudo para recomeçar, né Luana? Sim. Faz o apelo, a oportunidade agora do pessoal ajudar vocês? Eu preciso de material de construção, mas é material de construção e coisa de cozinha mesmo. Panela, aquelas vasilhinhas já, de guarda-comida. Isso. Então olha só, o Loares, a situação aqui está fácil de resolver, viu? Já tem aqui os móveis, já ganhou roupas e agora precisa de toalhas, roupa de cama, material de cozinha mesmo, tudo aquilo que a mulher precisa. Basicamente isso já vai ajudar bastante. Sim, vai ajudar bastante. Como é que foi aquela hora? Você estava lá na área, de repente seu filho que viu. Foi o Yuri que viu quando pegou fogo, aí a gente já saiu, que já estava na metade dos dois sofás. E aí foi um desespero? Sim. Bom que ninguém machucou, graças a Deus. Pois é, graças a Deus, ninguém machucou, está todo mundo bem. E foi a tomada do celular mesmo? Foi a tomada que estava o carregador. Foi desesperador. Então é isso, viu, Loares? Então se você aí na sua casa tem uma porta, porque aqui, ó, nem a porta vai salvar, ó. A porta está queimada também. Se você tem piso, tem telha, tem cimento, tem areia sobrando aí na sua casa, entre em contato com a Luana. Qual que é o seu contato, Luana? 994-4348-51. Repete mais uma vez. 994-4348-51. Então, se a pessoa quiser vir aqui, qual que é o endereço? Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, quadra 16, lote 21. No Goiânia Parque Sul. Um? Dois? Goiânia Parque Sul. É. Então aí, Avenida Juscelino Kubitschek, Goiânia Parque Sul, em Aparecida de Goiânia. Sim. Que você puder ajudar essa família com saco de cimento, um punhado de areia, vai ser útil, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Mas, Elora, todo cuidado é pouco. Segundo ela, esse carregador não dormiu na tomada, mas às vezes as pessoas têm a mania, até eu mesma tenho essa mania de deixar o carregador madrugada fora e é um perigo, viu, gente? Olhos atentos, porque uma coisa como essa pode acontecer, às vezes até de forma pior ainda, viu?